Salve meus queridos! Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Caralho, não pegou, mano. Fogo no buraco! Smoking bomb! Fumaça! Flash! Fogo no buraco! Fire in the hole! A C4 foi plantada! Cuidado com seus olhos, bomba não, Fih! Multikill! A bomba foi desarmada! Fumaça! Vou pegar o recuo da arma! Então, tipo assim... Olha só, que legal! O que eu posso explicar... Jogar bastante o modo, mano! Tipo, dá toquinho, tá ligado? Pá, tá controlando a arma! Caralho! Joga x5! Se eu quero ser bom, WGL, joga x5! Monta time! Joga treino! Essa parada aí! Caralho! Voltei! Voltei! De bufala e shapef... Caralho! Isso não! Flash! Mais um, né? O cara não fala que tá bomba não! É só ficar 0 pra 5, infeliz! Bomba na Vé! Bomba na Vé! Bomba na Vé! We're variables! Soldiers porque I should put the Seal for the Base. Bomba na Vé! Got it! Fogo no buraco Granada de fumaça O cara vem dando tiro já cara, não sei não esse moleque, não sei não cara, o moleque ta abrindo dano pra fire em mim cara, não sei me ver, o vagabundo ta chutando em low ela cara, não faz sentido não Ele ta chutado mesmo, ele ta chutado mesmo, nem não tinha informação desse cara, não faz sentido ele mirado ali não Eu não tinha um estilo da puta cara, porra ta de fuzil e não vai não mano, que pariu cara Tchau 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 Olha aqui Olha o Smurf aí, eu falo, cara Caralho, cara, o nego quer falar que não cheita pra mim, velho Mano, primeiro round, velho O cara já se entrega Primeiro round, o cara já se entrega Puta que pariu, mano Primeiro round, o cara já se entregou, velho Ih, nem sabe o que ele faz, ó Quem fica assim na ponte, cara Ih O que ele tá fazendo, velho Não vai nem perder tempo, cara Tá cheio de chipter ruim nesse jogo Pelo amor de Deus Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível E se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano Esquece, estourado Mano, velho Tá doido, mano Opa, salve, Felipe Salve, Henrique, hein Pô, amigo lá tá quebrando, viado O cara já deve tá vindo comigo Trinta partida seguida Oh, meu Deus Eu não tenho paciência por isso, pelo amor É claro que ganhamos Ganada Você não peça a cabeça Flash Ativaram a bomba Ainda jogam nesse jogo? Jogam, mano Ainda jogam nesse jogo Fumaça Tô vendo um nada, mano Esse é o pãozinho mesmo? Ih, mané, tem um pixel aqui Eu até esqueci Esse idiota tá lá Ah, não Sério que eu tô fazendo Prata aumenta Uma preguiça, mané Tipo, tudo que eu tô fazendo até agora Tá padrão e eu ganho silêncio, tá ligado? Tá bom, num momento Eu não tô vendo a necessidade do Fatan Ainda Parece que aconteceu alguma coisa aqui diferente Sei lá Uhul, ganhamos Tinha um cara aqui Eu tô ficando louco Eita já Opa, meus queridos Tá procurando o servidor de TeamSpeak Brasileiro e barato Com o Nexus Watch Basta selecionar o plano mensal Que queira pagar Escreva o nome desejado do seu TS E por fim, adicione o meu cupom Que lhe dará mais desconto Em seu plano mensal Acesse a descrição Granada de fumaça Bomba plantada no bombe B Cuidado com a bang Positivo e operante Que desgraçado jogando Tá com algum time pra disputar acesso não Não joga isso aqui pro campeonato não Eu jogo ranqueado Por que? Porque eu sou ruim Tá Sem paraquedas essa porra A varanda A varanda A varanda Ai 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 De fundo ai Tô com um de HP Fogo no buraco Granada Tô aqui contigo Tô aqui contigo Tô preocupado com essa varanda Tô batendo no Tô batendo no Conect B ai Nesse lives de dicas Olha tem Nenor aqui Romba na fumaça Um fogo no buraco É um bomba Olha a fumaça Vencemos O Globo Risk venceu Aí, seu puto, live todo dia, Twitch TV, barra paus em nove, esquece, dourado.